Olá, tudo bom? Sou a Eleusa Prefeito. Eu estou aqui, olha, no fundo do bairro novo. Eu estou num bairro novo e no fundo de outro bairro que vai começar. Estou aqui na cidade de Engenheiro Coelho. A cidade, ela é povoada e acho que 70% da população são adventistas. Nós temos a Universidade Adventista, que tem o intercâmbio cultural internacional. Outra coisa que nós temos como novidade é o Museu Arqueológico Bíblico, o MAB, dentro da universidade. Vem conhecer. Aí, assim, para você colaborar com mais conteúdos como esse, curta e compartilhe. Eleusa Prefeito, Cresce, 180 937.